Música Quando a Bíblia nos convida a ser bons cristãos, ela nos dá como referência e exemplo a vida de Jesus. É nosso maior mestre, nosso maior exemplo. Dessa forma a Bíblia nos ensina que a melhor forma de ensinar é o exemplo. E por isso é importante que os pais policiem sua conduta, pois as crianças tendem a copiar seu comportamento. Mesmo assim surgem muitos desafios no cotidiano e educar os filhos nem sempre é tarefa fácil. Para nos dar algumas dicas e ensinamentos a respeito desse assunto, eu recebo a psicopedagoga Vanessa Rezende e a pastora Carla Aguilar do Ministério Escola de Pais da Igreja Batista da Lagoinha. Tudo bom queridos? Queridas na verdade, né? Obrigada por terem vindo, Maricinha. Correu e conseguiu chegar. De mais, tudo bem, cara. Ai, Marcia, sempre bom vir aqui com você. É, muito bom. Que Deus abençoe, viu? Corremos, conseguimos chegar a tempo. Sexta-feira, gente, não é fácil, né? O trânsito é muito difícil. É, tem que sair antes. Ainda bem que eu venho num horário que eu venho mais cedo, porque eu gravo um antes do ao vivo, então eu venho num horário que não tem trânsito. Mas na verdade, tem um pedacinho do Antônio Carlos que sempre tem trânsito, né? E eu peguei esse pedacinho, mas estava lento, mas chegamos, graças a Deus estamos aqui, né? Que bom. E falar sobre esse assunto tão gostoso, tão desafiador, porque nós somos mães, né? Nós três. Exatamente. Temos princesas e príncipes. Vanessa tem dois príncipes. Dois príncipes. Carlinha tem um príncipe e duas princesas. E eu tenho duas princesas. Então o reino está completo, né, gente? Que delícia. Mas, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Vocês, sem... Eu vou fazer pergunta para as mães, não para os profissionais, ou pastora, né? Pastora Carla também, que é da Escola de Paz da Igreja da Lagoinha. Quais foram os principais desafios para vocês, como mãe? Olha, eu acho que, para mim, como mãe, é um desafio todos os dias, né? Porque a gente se descobre, né? A cada dia, ao observar os filhos, ao buscar aprender para lidar com cada um, porque eles são diferentes. O desafio de lidar com o sistema social que nós temos hoje, que confronta princípios e valores que nós desejamos ensinar para os nossos filhos. Então eu acho que cada dia é um desafio. É esse de lidar comigo mesma e lidar com cada um. Você tem três idades diferentes, né, Carla? É um desafio extra. Eu tenho as três etapas diferentes, né? Estou com o início da adolescência, uma que está ali na segunda infância, né, com sete anos, e a outra que está com quatro. Então, cada um vivendo um momento diferente. E aí vem os conflitos entre eles, né? E é um desafio lidar e procurar lidar da maneira correta, né? É verdade. Você, Vanessa. Ô, Márcia, eu fico pensando, quando você fala assim, ah, vamos responder como mães. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de separar minha profissão da questão de mãe, porque eu sempre me cobrei muito. Então, o grande desafio foi lidar com a minha ansiedade e com a minha grande cobrança de querer fazer as coisas todas certas. E nós vamos errar. Nós falhamos. É verdade. E eu ficava muito triste diante das minhas falhas, sabe? E eu orava, pedia Deus perdão. Eu tinha que ficar com uma placa de perdão dentro de casa, porque toda hora eu fazia uma coisa errada. E eu ficava assim, mas não é possível. Mas eu sei como é que faço. Por que eu estou errando? Porque eu sou uma mãe falível, né? Porque o infalível mesmo é só o Senhor. O que você fazia de errado? Dá um exemplo aí pra gente. Pra gente ver se em casa a pessoa também está fazendo assim. Na verdade, ainda eu tenho um pouco de dificuldade com a questão do tempo. Eu sou bem agitada. Então, às vezes eu quero fazer dez coisas em meia hora. E eu tive que aprender a lidar que Deus tem o tempo pra todas as coisas. Aprender com isso. E que não precisa de fazer tudo de uma vez. Eu tive uma grande dificuldade com a questão do tempo. E de conseguir separar, como mulher moderna, a moda antiga. Separar o tempo, sabe? Pra estar com Deus. E o tempo pra cuidar dos meus filhos. E muitas vezes, Márcia, eu deixava de orar. Porque eu tinha tanta coisa pra fazer. Então, o meu desafio foi estabelecer a prioridade. Deus, em primeiro lugar, as pessoas e as coisas. E muitas vezes, eu começava a fazer as coisas e não buscava Deus. E isso não dá certo. É verdade. Entendeu? Eu tinha casa pra arrumar. Eu tinha meus meninos pra levar pra escola. O trabalho, o consultório, a igreja. E eu ficava perdida no meio daquilo tudo. E cada dia eu tenho aprendido, assim, que o Senhor... E o marido também. E o meu marido. Né? E bem falado. Não pode esquecer de falar do meu marido. Tá vendo como são as coisas? É. Então, eu tive que realmente buscar no Senhor, assim, buscar ele em primeiro lugar. E ele me orientando a ser uma boa esposa, uma boa mãe, um profissional, sabe? A gente é muito mais do que isso ainda. Nós somos filhas, nós somos irmãs, somos tias, somos noras, somos cunhadas, somos amigas. Né? Nós temos muitas funções. São muitas funções. E eu penso que exatamente, né, essa questão de não separar é o que nos faz também ter experiências com Deus nos nossos desafios e que nos permite ajudar também outros, compartilhar, né, aquilo que a gente vivencia a cada dia. É. Porque o fato de ser uma profissional ou de ser uma pastora não diz que nós somos perfeitas. É verdade. Então, é um aprendizado a cada dia e a gente pode compartilhar, né, esses desafios, essa questão de lidar, por exemplo, com o temperamento dos filhos, né? Às vezes você é mais agitado, às vezes você é mais ágil nas coisas e tem um filho que às vezes ele é um pouco mais devagar, né? Não que seja devagar, ele tem um ritmo diferente do seu. Então, você tem que aprender a lidar e às vezes você erra, porque você está no seu ritmo, na sua agitação e quer impor para ele aquele ritmo e às vezes não respeita o ritmo dos filhos. É verdade. Mas é que essa questão, eu vejo também assim, nós mulheres evangélicas, cristãs evangélicas, tem uma cobrança muito grande, porque o crente, ele acha que ele não pode falhar. É. E a gente tem que entender que dependente da profissão, do título que você tem, você vai falhar e alguma coisa não vai dar certo. Por isso que nós dependemos do Senhor, porque nós somos falíveis. É, com certeza. E o que eu acho lindo é que ao falhar, Deus é tão maravilhoso que ele deixou um caminho para consertar. É. E que eu acho que é a plaquinha do perdão todos os dias. Então, isso eu acho que para um bom relacionamento entre pais e filhos nos desafios, não tem outro jeito. Tem que ter uma plaquinha de perdão. É verdade. Deixa eu só lembrar, pessoal, que a gente está nessa sexta-feira ao vivo. Você pode mandar seu WhatsApp 984029756. Todo mundo prefere o WhatsApp, porque é bem rápido, né? É bem ágil o WhatsApp aqui da Rede Super. E também pelo telefone, para aquelas pessoas que ainda não estão aí, internautas, é o 3209-3301. Você manda sua pergunta, seu comentário, que a Vanessa e a pastora Carla vão responder. As pastoras, né? Todas as pastoras, mas é a Vanessa e a Carla, que é mais assim, né? Fica mais íntimo. Nós três estamos aqui batendo um papo tão importante. Vanessa está lançando o livro, gente. Olha que delícia. Pode abrir? Pode. Só porque dá reflexo com a capa de plástico. Tem uma aberta aqui? Ah, ótimo, melhor. Obrigada, querida. E aí, vencendo os desafios da educação dos filhos. Ah, muito obrigada. Vida em família. E aí, Vanessa, quando é que surgiu no seu coração o desejo de escrever o livro? Ô, Márcia, esse livro foram tantos motivadores, sabe, Carla, para escrever? E nós, foram tantas pessoas que falavam assim, Valência, por que você não escreve um livro para os pais? E os pais dos meninos que eu atendo, no consultório, na igreja, porque eu dou muitas palestras? Aí, as pessoas falavam assim, por que você não coloca essas palestras num livro, de uma forma mais simples para a gente poder entender? Mas teve duas pessoas, assim, que foram muito marcantes para eu realmente querer construir o livro. Que foi o pastor Hildon, um pastor muito amigo nosso. Ele um dia disse que teve um sonho, que foi uma revelação de Deus, que ele tinha entrado numa livraria e tinha um livro meu lá. E ele não sabia que eu estava já escrevendo alguma coisa. Mas a Suzy, né, a Suzy Valadão, a nossa amiga, ela trabalha com ela uns seis anos no consultório. E ela falava assim, que via um livro nas minhas mãos, Márcia. Oh, que beijo. E ela falava assim, Valência, você vai escrever um livro sobre educação de filhos, mas de uma maneira bem simples, assim, como você. Do jeito que você fala, você coloca no livro, não coloca muito psicologês, pedagogês, ela brincava assim comigo. Para uma mãe que não entenda muito da área, ela vai ler, vai entender, por exemplo, por que gritar com o filho errado? Como que eu escolho a escola para o meu filho? Por que o meu filho não quer fazer para casa? Quer ter DH, mas de um jeito simples. A mãe lê, vai entender e ainda vai pegar umas dicas. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração durante muitos anos. E quando foi ano passado, eu resolvi colocar no papel. E Deus, ele escancarou as portas, ele me abençoou. E eu consegui escrever esse livro, assim, com muito carinho. Eu quero que chegue nas mãos das famílias e que seja bênção na vida das pessoas. É um livro simples, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito com as famílias através dele. Com certeza. E onde as pessoas podem encontrar? Esse livro, Vida em Família, vai na Seara, livraria também comigo. Vou lançar um livro no Congresso da Família, da Lagoinha. A gente vai fazer vários lançamentos, mas o oficial vai ser no dia do Congresso da Família. Vou lançar agora, sábado, na Lagoinha do Barre São Marcos. Vamos em Betim também, no Congresso de Mulheres, que vai ter em Betim. Com a pastora Cida, acho que é Justinópolis. Vai ter um congresso lá, eu vou fazer também o lançamento. Em Betim, a gente vai voltar lá também. Você vai estar em Betim, eu não? O Congresso de Betim, de 12 a 14 de maio. Mulherada, faça sua inscrição, porque muita gente boa. Olha, a Vanessa vai estar lá. Você vai lá, Carla. Tem que ser... É, só para receber, né? Até Aline Barros, Bianca Toledo, Soraya Moraes. Nossa, gente, Carol. Como é que é o sobrenome da Carol? Esqueci o sobrenome da Carol. Não é a Carol Malta, é outra Carol. A pastora Márcia Medeiros. Um beijo para a pastora Márcia Medeiros, que é a pastora da Lagoinha Betim. E muitas outras que agora eu não estou lembrando. Já falei... Tá, muita gente. É só entrar no site, que tem todas as informações para você, porque tem que fazer inscrição, tá, gente? As vagas são limitadas. E a Vanessa também vai lançar o livro lá, né, Vanessa? Bom, e aí? Você citou algumas situações que a gente vive todo o tempo. Você falou alguma coisa comigo, Bárbara? Ah, tá. Então, vamos falar. Antes da gente falar, na volta, a gente vai voltar aqui na segunda etapa. E eu vou falar um pouco mais, então, sobre as situações do nosso cotidiano. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta aqui do telespectador. E já pedi para você falar do curso, pastora Carla, para nós, tá bom? Olha aqui. A primeira que chegou. Amada, estamos aqui em Tucuruí, Paraná. Paraná ou Pará? Pará. É P-A, é Pará, né? Pará. Beijo para vocês. Somos uma família cristã e agradecemos por este programa. Nossa pergunta é, é importante que os pais procurem congregar em uma igreja que efetivamente ajude em criar seus filhos? Sabemos que há igrejas que dão atenção mais aos adultos. Beijos para vocês, queridos. Obrigada pela participação, viu? É bom que a igreja tenha um trabalho com as crianças, mas a responsabilidade mesmo é dos pais, né? Os pais é que devem ser o exemplo, os pais é que devem trazer a direção para as crianças. A igreja vai ser, de fato, um reforço deste ensino que é colocado em casa. Mas hoje nós vivemos um problema que muitas vezes as famílias entregam os seus filhos, né? Para a escola e para a igreja. Para a escola para um ensino acadêmico e para a igreja para um ensino cristão. Verdade. E isso é no dia a dia. Então é muito importante que os pais, no dia a dia, tenham uma vida com Cristo, seja um exemplo, né, de dedicação, de amor ao Senhor, de intimidade com o Senhor, porque isso é que vai falar mais alto, né? É um exemplo. E pensando nisso, nós temos lá na igreja Batista da Lagoinha o curso da escola de pais, que é o Educando Filhos, com o objetivo de ajudar os pais nesse processo, porque nós sabemos que muitos vêm de um lar que não é cristão e se veem, deparam com a situação de criar os filhos e como eu vou fazer. Então a proposta lá do curso é que a gente trabalhe com os pais isso, qual que é a proposta da palavra de Deus na educação dos filhos e também trabalhamos com os filhos. Aí temos uma parceria com o Ministério da Infância Protegida, que eles trabalham com as crianças, o mesmo conteúdo que nós trabalhamos com os pais, mas numa linguagem acessível às crianças. Então crianças de 4 a 12 anos podem participar, são separadas por faixa etária, porque a gente entende que a linguagem delas é diferente, e aí nós conseguimos trazer um trabalho que une a família. Então quando nós trabalhamos com os pais, por exemplo, sobre limites e disciplina, os filhos estão entendendo sobre a bênção da obediência. Quando trabalhamos com os pais a importância da brincadeira com os filhos, nós trabalhamos com as crianças o resgate de muitas brincadeiras, porque hoje eles estão muito jogados no videogame, em computador, então a gente resgata algumas brincadeiras para que eles possam fazer também em família. Então com esse objetivo de converter o coração dos pais aos filhos e gerar essa questão do discipulado em casa, no lar. Pode ser propaganda do meu livro, do meu livro eu dou várias dicas que os pais podem fazer com os filhos de brincadeiras. Ah, ótimo! Para não gastar dinheiro, o que pode ser feito e não gastar dinheiro. E muitas brincadeiras, né? Com certeza. A gente procura no curso exatamente fazer esse trabalho. Como eu posso brincar? Moro em apartamento. Ih, gente, muita coisa. Nossa, tem uma série de brincadeiras que você pode fazer no apartamento. Então nós trabalhamos isso com os pais e com as crianças, porque aí você converte o coração de um ao outro. É verdade. Gente, olha, e as crianças amam que a gente brinca com elas, né? Que a gente brinque com elas, que a gente seja divertido. Em casa a gente se diverte, eu invento música para tudo. Outro dia eu inventei uma música, acho que até cantei aqui, né? A música era... Eu estava conversando com a Larissa na cama, a gente estava lá conversando e namorando nós duas e tal. Aí eu não sei o que ela me falou, que eu não me lembro. Aí eu comecei a cantar. Três mais três é nove. Dez mais dez é quarenta. Cinquenta mais cinquenta é um milhão. Na matemática do doidão. E ela ficava assim, falando ela tipo assim, mas o que é isso, né? Porque ela já sabe. Então é muito gostoso. E ela disse, mamãe, aí a gente inventou a geografia do doidão, a gente inventou a história do doidão, foi fazendo tudo trocado. E a Mariana, Mari, corre aqui que a mamãe inventou uma música nova. E a gente brinca muito. E claro, na hora, na hora, está mandando eu parar de falar. Calma, gente. Deixou capaz de completar a frase, pelo menos. Mas na hora séria, na hora de cobrar o comportamento, de cobrar a obediência, a gente tem que ser sério, principalmente. A gente tem que ser, eu falo assim, em relação a essa pergunta sobre a igreja, né? Uma inspiração para os nossos filhos. Imagina se uma pessoa mora numa cidade que não tem igreja, né? Num país que não tem igreja. Claro, a igreja é uma bênção. Ajuda demais você ter que educar os nossos filhos na presença de Deus, na igreja, como eu fui educada, né? Como eu cresci servindo a Deus dentro da igreja. E é importantíssimo. A igreja é uma aliada. A escola cristã, quando os filhos estudam numa escola cristã, é uma aliada. Mas nós é que temos que ser uma inspiração para os nossos filhos. Não é cobrar e mandar, você tem que ler a Bíblia agora, você tem que... Inspirá-los a amar Jesus. Inspirá-los a obedecer a Deus. Porque eles vão, naturalmente, querer também. Puxa vida, que bom, né? Os meus pais são alegres, eles são divertidos, eles amam Jesus. Os estudos são muito bons, né? Então, eu quero isso para mim também. Esse assunto é muito gostoso, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.